Com a batalha por Mossul em curso, há duas semanas e meia, milhares de pessoas continuam a fugir daquele que é o derrador grande bastião do grupo terrorista Estado Islâmico no norte do Iraque. Procuram abrigo em campos de refugiados levantados a algumas dezenas de quilómetros de Mossul. Ao drama de largar em tudo para salvar a vida, junta-se por vezes a felicidade de reencontrarem familiares há muito perdidos. Foi o caso de Soad Mohamed. O Daesh alega seguir o Islão, mas no Islão a família é importante. Como podem eles valorizar a família se eu não via a minha mãe há dois anos e meio? O que fazem não é valorizar, é separar famílias. Só esta sexta-feira, mais de 3 mil refugiados deram entrada no campo de Hassan Sham. Fazem dos intensos combates pela reconquista de Mossul aos jihadistas do Daesh no norte do Iraque. As últimas notícias deste sábado dão conta da entrada das forças iraquianas em Amman al-Alil e de já terem esteado a bandeira do Iraque no centro desta cidade, 15 quilómetros a sul dos limites de Mossul. Ainda assim os combates mantêm-se intensos. Recorrendo também a civis como escudos humanos, os jihadistas resistem e contra-atacam com recurso a motos para evitar os raids aéreos. A nordeste de Mossul, Alzara já foi recuperada aos jihadistas, mas muitos dos residentes nem hesitaram perante a possibilidade de fugirem. Desde o início da batalha por Mossul, há duas semanas e meia, cerca de 30 mil pessoas já terão fugido desta região.